Eu sou desanimado, dentro de esperto e preocupado Que o olho não se torne, que é igual Que o peor se quer, que a sua dor, que a minha adoração Deixa tudo falar, a palavra é bendito Seus pensamentos são maiores do que Deus Maiores e maiores Bem maiores que os meus Tua palavra é bendito Seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Aleluia! Eu não sei como você pegou aqui nesta noite Quem sabe você pegou aqui nesta noite Seu Deus não lutar Eu sou Deus como o caralho só Eu sou Deus como o caralho só Eu sou Deus como o caralho só E cada vez eu vou falar pra mim Seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Vem maiores que os meus Vem maiores que os meus Eu sou Deus como o caralho só E nessa noite o Espírito Santo Vem maiores que os meus 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 Pra viver atender essa dor Sei que nunca me acordou Sei que nunca me acordou Sei que nunca me acordou Pra viver atender essa dor Toda a minha vida não se abandona Valentear O melhor do que é o juiz O melhor do que é o juiz O cheiro mais que é o juiz É o povo O glória, meu O glória O glória Paláxate Salva-se 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 E aí Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! 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 Eu andei sem destino, perdi ação, a estrada da vida eu fui a contra-mãe, perguntei de cabeça com o abismo sempre, loucura e tristeza era um margem de mim. Eu temi um espinho do pecado que eu trouxe, a vontade é a vida e a morte que eu trouxe, do outro lado eu vi os meus pedaços no chão e a alma apagava na estrada das garras da morte o Senhor me arrumou, me mostrou é uma verdade que eu nunca quis ver Acordei de outro pesadelo me rodei e acordei Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal fui para a deriva fui para a deriva fui noite sem lua pera sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade mas já fui entrando Já fui forte e seca Hoje eu sou no oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus Senhor Jesus Senhor Senhor Não deriva o espinho, o pecado eu desejo Acontece a vida e a morte que eu usei Do outro lado eu vi os meus pedaços de sangue E ao apagar as dúvidas Nas garras da morte o Senhor me arrumou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acontece o pesadelo que eu venho a morrer Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sono, mas já fui feio de morar Fui barco a deriva, fui noite sem lua Eu era o secador Hoje eu sou verdade, mas já fui negão Já fui fonte seca, hoje eu sou o seu Alma ferida, coração quebrado Jesus, o Senhor Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sono, mas já fui feio de morar Fui barco a deriva, fui noite sem lua Eu era o secador Hoje eu sou verdade, mas já fui negão Já fui fonte seca, hoje eu sou o seu Alma ferida, coração quebrado Jesus, o Senhor é fruto Alma ferida, coração quebrado Jesus, o Senhor é fruto Alma ferida, coração quebrado Jesus, o Senhor é fruto A minha família, o Senhor é fruto A minha família que estiveram se intercedendo ali É o caremo, tem coração Já se encontra no primeiro O caremo Glória a Deus Glória a Deus que eu agradeço Também os irmãos toraram O de Juá O caro é a pílula Aqui tem o mato grosso para cá Tá mais frio aqui, né? sempre caça uma levasca de gelo como a turma Curitiba é frio mas que bom está já bem melhor vamos ouvir testemunho mas rapidamente vamos ouvir testemunho temos o testemunho da Ivana traz bem com o menino para a igreja dele no qual nós estávamos orando, jejumando vamos ouvir testemunho de pé aí vamos ouvir então, vamos ficar de pé irmãos, eu sou pai tem dois filhos uma família Deus, o primeiro lugar é toda a nossa família ele pedia muito o pai pedia o pai é muito difícil é muito difícil valeu por causa desse menino difícil, quando o avião chegou sem palavra sem palavra só Deus só Deus só Deus o primeiro estava ali era difícil de ver a situação do menino mas Deus é mais amém amém eu quero que os irmãos se ajudem continuem a ajudar porque é só Deus é só Deus e é bem verdade mas quando é bem velhinho a gente fica consolado mas assim uma criança a gente tinha que viva amém queremos também que os velhinhos vivam muito mais o Caleb então os irmãos se tentam vão pra cá vamos olhar fora eu creio que para Deus tudo é possível amém que Deus possa usar os médicos que tem usado e a nossa vida também vamos fazer amor agora aquele bote com o pai com a mãe e eles né Deus vai trazer esse casal a presença e eles vão dar o testemunho que através isso é acontecido nada acontece por acaso é verdade mas nós possamos como vem a oração e poder testemunhar a salvação dessa família vamos lá Senhor Deus nosso pai como igreja do Senhor nós vamos nós choramos pela vida do caré Pai hoje ver esse menino já melhor é um milagre Senhor Deus nós sabemos que tem mais uma batalha pela frente daqui por esses dias mais o procedimento ali Senhor Deus sobre o organismo desse menino vai lá da igreja estão orando com o nome Deus a igreja está orando e nós estamos orando e eu creio meu Deus que ela volta o filho para casa em nome de Jesus Pai Celestial Deus da glória eu oro meu Deus por esse menino Pai colocando meu Deus o óleo um giro do Deus sobre esta mãe sobre esse filho que ele possa meu Deus levar a palavra meu Deus toca sobre todas as entrenas deste menino trazendo tudo novo meu Deus tudo novo Pai amado como o Senhor é o Deus do vale dos ossos secos Pai Celestial toca sobre esse menino para que possamos testemunhar mais uma vez que o Senhor está vivo o Deus que cura o Deus que restaura Pai eu oro pelo Pai desse menino e também pela sua mãe para que seja se trazido o milagre para a glória de Deus Maria vem aqui dar um abraço forte desse milagre é um milagre forte eu sei que ela faz parte dela da família e nós continuamos o Senhor Jesus nós entregamos a nossa família nas tuas mãos que esta criança seja curada agora seja curada agora em nome de Jesus a igreja diga bem bate um palmo só para Jesus beijos aleluia 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 todos nós vamos preparar muitos imagens que você sempre dando glória a Deus pastor eu quero dar meu testemunho também já estamos no segundo mês do ano 2024 graças a Deus quem entrou o ano convicto da bênção fica bem pastor já estou melhor do ano passado diga graças a Deus apesar de que muitas lutas nos vem sobrevêm hoje vamos falar sobre lutas e esta campanha da sexta-feira guerreando e vencendo batalhas Jesus diz no mundo teríamos atrasões mas para nós termos bom ânimo assim como ele venceu nós vencemos aleluia eu creio um Deus maravilhoso que jamais abandonou nas nossas vidas hoje vamos falar um pouco sobre isso mas tira alguém já que quer testemunhar amém se tira alguém não conta no dia vem amém eu vi que pedi oração para minha avó também ela tinha entrado na UTI e ela conseguiu sair da UTI ela já está entrada e ela está em casa aleluia Deus falou que tinha que fazer um tratado na casa olha só uma coisa linda adorávamos por ela e Deus de perto e Deus de longe e Deus pediu um conceito lá na casa realmente é a mãe relatou que havia sido abstenção como toda a família tem sempre alguns que fica um pouco de mal com a gente mas depois fica tudo um pouco de novo amém palmas para Jesus agora Deus graças a Deus vamos lá mais alguém vamos ouvir depois trajo já um mais muito rápido também mas todos tem bastante milagre a caminho aí e nós vamos contar vários milagres aqui porque Deus é fiel vamos ouvir o evangelho mestre eu preciso de um milagre obrigado teatro transforma minha vida ameaçada Deus faz tempo que eu não vejo a luz no dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu as suas vozes quando aquela pedra me moveu depois de quatro dias ele reviveu mestre não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder eu preciso tanto de um milagre remota a minha terra me chama pelo nome muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nesta hora me chama para fora ressuscita a minha mestre eu preciso de um milagre pois preciso das noites também transforma minha vida meu estado faz tempo que eu não vejo a luz morrer estão tentando se botar minha alegria cantando meus sonhos cancelados mas eu ouviu a sua voz quando aquela perna envolveu depois de quatro dias ele viveu mestre não há oito que possa fazer aquilo que sol teu nome tem todo poder eu preciso tanto de um milagre derroba a minha perna me chama me chama teu nome por a minha história ressuscita os meus sonhos Deus toma minha vida me faz um milagre me toca nesta hora me chama para fora ressuscita viver tu és a própria vida a força de ar em mim tu és o filho de Deus que me é e para vencer o Senhor que me tem em mim já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder remove a minha perna conta minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nesta hora me chama para fora ressuscita me me chama pelo nome me chama me chama para fora ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nesta hora me chama me chama para fora ressuscita me ressuscita me ressuscita a Deus nós relatamos que Deus mudou e de por todo mundo seja testemunha então quando nós somos testemunha pastor é muito importante porque a fé é sem obra e o crente viverá da fé todo justo viverá da fé nós precisamos já ir treinando se Deus é por nós quem será contra nós porque nós testemunha o que é um chamado que tem que lembrar o nome do casal em trás de beleza em trás de menino vem levanta o pé esse tem nome muito bonito porque pastor se o inimigo levantar contra nós a Bíblia diz que não tem problema ele diz que o inimigo levanta mesmo mas ele levanta na caída por um caminho o inimigo sai por certo ele tem que fugir vem não ouvir o testemunho da irmã não é cada vizinha já contou uma vez o que ela dizia ela fala olha que é o pastor aí eu queria seguir o pastor agora no dia da libertação não queria nem da paz escola não queria um pastor mas o Senhor Jesus é maravilhoso amém irmão amém nós olhamos por ela quando você entenderia como é que ela foi só sair mas foi bem chegando aqui daí ela estava bem levantada em casa ela estava fora do caso estava tranquila chegava em casa você transformava era coisa séria você brigava grito ela não queria nem dizer mas olha que você lutou na mesma hora que o sucesso dessa princesa aqui natural e criança não tem nenhum mal às vezes ele nega taco ele nega taco ele não vai dizer não vai para cá o livro diz que ele vai para cá é um dos pais conhecendo Jesus conhecendo onde tem saída eles imediatamente ligados estava com o carro que veio sebrado mas no mundo veio rápido e assim a gente morou a Deus para a criança surgindo estamos aqui com o cindelar com essa bênção de Deus e quando a irmã não a irmã sofreu uma fã que eu vi no mínimo e como é que foi Deus colocaria por terra uma semana quando ela não foi eu sou diarista daí eu fui trabalhar numa casa a minha irmã mora aqui ela mora fora do prazer eu fui trabalhei fiz um serviço normal daí depois de três semanas ela não mandou a lantagem então eu tinha roubado que era para me devolver as coisas dela e a minha mochila estava cheia ela tinha visto pelas câmeras e que eu tinha que devolver no primeiro momento eu falava aquele susto eu entrei no desespero falei que não tinha sido eu enfim mas graças a Deus agora só que eu pus eu peguei o advogado para ver o que pode ser feito aí agora está tranquilo vamos esperar para ver o que vai acontecer mas a cunhada dela falou para o Paulo tivesse trabalho de frente com ela assim que ela não entendeu do que ela falou que ela não devia ter falado e as coisas ela encontrou algumas coisas tinham sumido mas não sumiu estava dentro da casa e eu tinha roubado eu tinha roubado naquele momento uma palma para a gente a sua não porque quando nós estamos na presença de Deus eles fizeram com José também não José a mulher e assim também aconteceu muitas perseguições mas eu disse para irmãos se Deus é por nós quem será contra nós mas não está tranquilo que Deus com certeza estrangeceria após ter dito a oração e assim que a gente ouve lá bebê vamos por ela também e Deus entrou com providência amém 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 eu não quero ir na frente eu tenho vergonha eu vou escrever vários testemunhos mas pode ser escrito mas pode escrever os testemunhos sim pode escrever a sua conta por hora né contamos também é válido é válido mas é necessário que nós vamos dar o testemunho porque operando a Deus quem impedirá e agindo a Deus ninguém pode impedir pastor por isso que nós estamos aqui porque diante de fato não há argumento não sim ou não então a nossa fé pastor ela tem poder em Jesus para operar pastor você pode buscar autoridade diga eu quero buscar um milagre pela fé o que é pela fé pastor é aquilo que é impossível agora é impossível diga graças porque você manifestou a fé no que é de Deus e assim que nós oramos a Deus Deus o perú poder da oração é válido você veio lá no outro dia nós oramos né foi no outro dia você mandou lá poder da oração em Gregão foi no outro dia ou foi três dias depois foi no mesmo dia no mesmo dia temos poder do Deus merece palmas para Jesus ou não palmas para Jesus glória a Deus meu senhor sempre testemunho desse poder da oração você colocou lá isso é bom então vamos orar a Deus para que o milagre mais aconteça porque temos aqui também testemunho de Santa Catarina testemunho ali da minha sogra ela testemunhou mas ela testemunho que já está melhor irmãos às vezes você fala você toma depressão que cura mas pra Deus que cura eu tive graças a Deus ela só chorava e não comia eu falei não uma mulher tem 20, 70 anos 63 anos minha esposa está tomando medicamento e aí está deu pra nós minha esposa minha esposa está sendo tratada numa gripe muito forte que a pastora teve está lá com a sua mãe mas eu disse pra minha sogra a senhora precisa ficar livre amém eu disse pra minha sogra em nome de Jesus a senhora vai ficar livre e assim você vai lá pra Curitiba eu falei pra minha sogra que aqui em Curitiba só uma coisa que não tinha como fazer era fazer ela se livrar do fluido mas não é só pra cá é quente é quente senão só pra cá é quente aí eu falei Curitiba é gelo mas vai valer a pena se ela vai levar uma nevasca de gelo mas vai ficar curada e ela falou muito frio porque ela chegou e ela voltava e hoje a minha sogra está com medo bebendo cantando adorando a Deus mas ela está muito em casa minha sogra e aí chegou curando aqui e eles fizeram uma cumba pra matar a minha sogra eu falei puxa vida mas não é só confinada pra ninguém daí ele falou saber era um parente que tentou ajudar ela pra uma cumba ele falou pastor eu não sabia que uma cumba atrapalhava eu achei que uma cumba me ajudava e eu chamei um guia dos mortos pra ajudar a mãe o filho da macumba aí eu falei não rapaz não pode fazer coisa dessa você vai matar tua mãe daí ela o estraio eu não sei que foi um negócio estranho e daí ela caiu profundamente na cama mas eu disse pro meu cunhado assim que nós levarmos a mulher embora certamente ela ficou muito mocha e assim ela fizeram o cerrado no coletivo e a minha sogra se encontra muito bem e ela disse que agora vai ficar morando e vai congregar aqui pra ajudar a igreja amém mais uma quereira palmas pra Jesus a minha sogra que a minha sogra ficou a favor quando eu conheci minha esposa ela ficou ao meu favor ela disse não eu concordo que eles namorem em casa mesmo mas eu vinha que aquele foco eu não vinha nem a hora passar sabe elas estão rindo porque você não se gostou ou está repreendido vamos lá então pastor eu não me apaixoto de jeito nenhum com a oração e aí você casa amém pastor outra sogra em família também Jesus curou a sogra de Pedro sim ou não Jesus curou a sogra de Pedro e curou a minha também minha sogra é uma beleza vamos lá vamos lá pastor eu queria ajudar a oração não tenho nada não tenho nada Deus te perdoe Deus sabe mas se você for pegue hoje mesmo nós estamos aqui ainda com valores ali amanhã vai chegar o caminhão de madeira Deus abençoe os irmãos que também já ajudaram com a madeira a madeira vem de Boca Junja tipo lá Vendas Vara o pai do caminhão disse que vai ofertar também o frete ele disse que conhece o Deus da Assembleia de Deus perguntou o que igreja quer para a Assembleia de Deus então assim essa igreja é uma bênção eu vou levar o caminhão vai chegar o caminhão vai chegar com as madeiras e ele disse que vai doar vai cobrar só o diesel não vai cobrar o frete só o diesel é uma boa parte ele vai estar doando o caminhão Hulk que vai trazer as madeiras para o campo onde ele então os irmãos que estão ajudando pastor será que nós conseguimos começar já eu queria discutir tudo já até os ouvintes fazemos um dião do homem é só um bagão esse mês não vai ter a fraternização dos homens mas quem não consegue ajudar já é um pedreiro o moletecista e quem quiser vir também o nosso vamos fazer uma carninha para os homens para descobrir o barracão de eventos e também o rapaz que vai trabalhar o rito todo ali fazer dois banheiros também mas irmãos nós estamos com bastante dificuldade financeira se os irmãos quiserem ajudar com o tijolo ainda precisa bloco precisa tijolo praticamente só para os banheiros mesmo mas bloco não precisar em torno uns 500 blocos para fazer a parte da contenção da barracão ali a gente vai tirar a churrasqueira tudo a churrasqueira não vai para cá as irmãs tiram muita fumaça lá elas não querem fazer maionese com fumaça muita fumaça então os homens vão ser expulsos para passar para cá amém então o evento que é feito todo ano o evento ali tem sonhos é feito com almoço os caras com chão então os irmãos que estão ajudando irmãos tu pode escrever ali escreve ali ajuda no balcão de evento e traz o pedido que nós estamos levando a mão estamos orando apresentando os contribuintes junto também os dizemista que está nos ajudando nesta obra pastor o senhor estamos orando jejuando para que as portas sejam abertas amém Deus abençoe quem fez online está ali no telefone da igreja nós também vamos apresentar a Deus que fez na maquininha deixa eu ver lá está funcionando não está para fazer ir? não está Deus abençoe o pessoal que enviaram algumas partes de vaso portas Deus abençoe quero agradecer os irmãos também que estão orando pastor eu não pude ajudar ainda mais até o mês seis nós precisamos ficar tudo pronto quem acredita bem amém porque pastor nós pedimos aqui os irmãos que tem de Curitiba bairro alto toda a região eles vão pagar uma taxinha de 5 reais de estacionamento vai ter câmera agora os refletores já chegou com a deline já chegou duas vezes os refletores de net vai ficar mais bonito amém então alguns benefícios como o banheiro para as irmãs que olha no monte também eles morreram um melhor para atender as irmãs do monte então a gente colocou uma taxinha para os irmãos que vêm orar eles vão ajudar com 5 reais moto 2 de 5 reais então eles vão ficar orando vai ter câmera o pátio vai ficar mais iluminado vai ter a limpeza da grama limpeza do monte lembra que vem muita gente nesse monte que fica lotador isso é para a glória de Deus então eles pediam para os irmãos ajudarem aí não começaram a fazer o pique ainda mas eles não estão fazendo pique também que vai ser convertido esse valor na melhoria do local de oração e de eventos amém irmãos muitas igrejas quando vocês não estão aqui estão usando a igreja nossa eles usam o templo usam o barracão usam a cozinha eles usam um ótimo aqui amém amém são missionários secretos de Deus várias igrejas eles alocaram aqui certo então esse benefício do estacionamento como também a barraca que será colocada ali a pastora Gessilane Gessilane vai voltar a barraca e o valor também da barraca vai ser invertido também para a melhoria amém irmão todos os valores adquiridos não precisam entrar cadeiras o som também a gente pegou aquela mesa lá uma mesa que não é totalmente mas não vai ter aqui bastante melhorias pastor o carro da igreja está bom está mais ou menos bom segundo o mecânico diz que dá para rodar mais um ano ali no atendimento 24 horas isso é coisa linda porque a igreja tem 24 horas porque é preciso a nossa igreja mantém pago todos os horários do veículo para rodar 24 horas pastor quando liga tem atendimento 24 horas é bom sim é bom você poder voltar com a igreja todo o tempo diga graças a Deus graças a Deus isso gera valores as empresas precisam manter pneus novos tanque cheio PVA em dia segura do carro em dia porque você sai com uma pessoa para o hospital não tem que ser rápido a gente vai socorrer o cara é que a gente passa no meio da estrada gente você já pensou isso? não dá sai do aeroporto doente não chega no hospital o carro quebra o carro da igreja tem que ser um carro bom quem tem diga amém amém assim falamos com alguns irmãos eles disseram que o carro tem que ser botão o pôr e que vem já querem trocar o carro eu falei amém vamos trocar então pegar um novo certo amém amém merece ou não merece o outro? merece então vamos fazer isso agora eu quero ajudar em um pouco do tempo como é que eu faço? eu não vou ajudar com dinheiro eu vou ajudar com um jovem então procure nós sobre ele dá o nome no telefone o ator ele tem contato porque uma vez foi fazer a igreja de Quimos e foi pedido muito material eles mandaram muito material também com material de função como pronto e volta cimento que não estava usado tijolo que sobrou muito madeira ele voltou com material de função e ele deu crédito para nós usar com outras coisas esse ano então a gente está falando com os irmãos procurar o ator pastora que aí a gente passa para o pedreiro para não comprar nada que venha a maia comprar só o que precisa pastor só pede se for fazer a obra já estou pedindo para você trazer uma oferta sendo que não vai fazer nada só para ficar lá no banco não 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 jamais mas se eu estou pedindo para os irmãos é porque está precisando agora pastor é necessário amém 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 pastor nosso Deus nosso Pai oramos para lá juntamente com o pastor toda a igreja está orando do Pai e abençoando todos dizimista todos ofertantes meu Pai todas as pessoas meu Deus que pegaram o propósito agora Deus desde a maquininha desde o online desde o Pix todo propósito meu Deus que a igreja lançou que seja convertido em benefício para a obra do Senhor Pai eu abençoo todos dizimista eu abençoo todos os ofertantes todos os votos todos os propósitos de madeira pedra mão de obras todos estão abençoados em nome de Jesus eu declaro abençoado em nome de Jesus a igreja declara comigo em nome de Jesus que cada um de nós possamos receber cem vezes mais a bênção do Senhor digam amém digam graças a Deus vamos ofertar com alegria em nome de Jesus amém vamos cantar um grito vamos cantar um grito Espírito enche a nossa vida enche-nos com seu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Espírito enche a minha vida enche-me com teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser amém amém você que fez o voto vamos que Deus abençoa e vamos ler a palavra em teu lado capítulo 8 ainda falando do 8 de Romanos vamos continuar no 31 pastor hoje o tema é nada nos separa do amor de Deus será que nada mesmo irmão hoje vamos aprender pastor existe muita coisa ruim e a Bíblia relata que isso existe então vamos aprender hoje capítulo 8 de Romanos versículo 31 vamos falar do 31 até o número do 40 versículo 39 é o 39 é o último versículo 30 pastor eu não encontrei já vou ficando de pé se você encontrou vai ficando de pé e toca ali um versículo a tempo pastor eu peguei de empreitada toda semana eu vou ler um versículo na igreja isso mesmo se eu não ler na quarta eu leio uma sexta mas eu leio isso eu quero que toda igreja que sabe ler que consegue enxergar às noites leia todos nós se aprendemos então você vai ajudar a pregar também fala o versículo que o Senhor vai ler quando o Senhor for ler uma vez e leia com toda a fé amém todos encontraram algumas pessoas procurando e tantas pessoas vão procurando eu vou avisar domínio mas é de santificação para amanhã quem quiser vim das novas dez e meia venha no jejum que haverá então santificação para os obreiros para os irmãos domingo que começa nove horas da manhã que termina dez e meia primeira reunião de domingo que começa oito da noite e termina nove e quarenta termina mais cedo porque o outro dia já é esse vamos lá atrás todos encontraram amém que diremos então a vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós trinta e dois aquele que nem mesmo o seu próprio filho culpou antes ou entregou por todos nós como não nos dará também como ele todas as coisas e vem três quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus que nos justifica dizei quatro quem o outro condenará pois é Cristo que morreu o outro Espírito que se sobeu dos mortos o qual está à direita de Deus e também se acede por nós grita a Espírito quem nos separará com o amor de Cristo a acusação ou a angústia ou a perseguição ou a morte ou a nuqueza ou o perigo ou a espada trinta e seis como está escrito por amor te somos entregues a morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matador trinta e sete mas em todas essas coisas somos mais que vinte e dois por aquele que usa a morte trinta e oito porque estou certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principais nem as potestades nem o presente nem o porquê trinta e nove glória a Deus amém vamos ler todos juntos o títulos e nove vamos lá nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá se separar o amor de Deus está em Cristo Jesus nosso Senhor vamos ler o trinta e sete mais uma vez o trinta e sete vai falar mais profundo vamos lá em todas estas coisas porém somos mais divididores por meio daquele que nos amou diga para o pessoal que está falando profeticamente diga assim você você é mais é mais vencedor vencedor amém amém a sete glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus a Bíblia fala a Bíblia fala irmãos que o povo de Deus é semelhante a um rebanho e os rebanhos que ficaram para trás os placos e doentes que não conseguiram acompanhar o rebanho o que que aconteceu com eles o que que veio depois e as devorou hã? violência antes praga peste eles morreram pastor então a Bíblia diz que aqueles que não acompanharam a fé eles se desviaram do caminho de Deus voltaram para trás do reino e assim o mundo os levou no mar agradeço muito quem tem entendido amém mas pastor então por que que Deus não tirou o abismo a dificuldade as lutas sendo que Deus ama tudo nós aqui que mora o futuro aqui mora uma parte que inimigo luta multamente essa foi na igreja porque que não se eu faço certo por que que não monto quem já pensou assim junto comigo eu pensei muito nisso todos nós no geral por isso que tem os doutores que são da psicologia quem já foi psicólogo aqui todo mundo tem que ir também eu vou partir na carteira eu até fiquei brincando com a doutora mas doutora não sei não se eu tô certo na cabeça a palavra vai vir agora é um paciente no interno pastor então por que que tem médico pastor que trabalha com a mente a cabeça e muitas outras coisas tem um segmento medicinal faz parte da saúde física e eu não quem é que tem um médico que sempre se vai tem que ser um médico geral tem que ir tem que ir vamos Jesus já já só me entender como eu falo bem acima muitas pessoas perderam a doutora pastor o senhor falou que nós somos mais do que vencedores por meio de bem Cristo Jesus por meio do senhor Jesus nós somos mais do que vencedores agora observa pastor não há como nós conseguirmos ajudar alguém por ser bom por ser bonito por ter dinheiro por ser nobre ou por ser todo o país ou por ser forasteiro ou qualquer outro meio não há como resultado mas a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe que Ele é cada doador e os que o custam eu fiquei o tempo inteiro na sala de aula e eu nunca aprendi nada pastor eu só ia para brigar por fazer bagunça na merenda a merenda era horrível no montarinho a merenda era carne só por que pastor porque eu não queria aprender em frente eu não fico na igreja a vida inteira a vida tem uma miséria que nos ferram né a irmã quando começou a ter rata ela falou o que eu vou falar para o pastor eu vou lá o pastor faz uma oração e o senhor vai agora e vai dar certo né pastor o pastor o pastor está aí toma tu oite 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 eu falei faz oi eu preciso uma oração porque um negócio não está andando ela criou diga graças a Deus a minha filha entrou oi filho fala oi não estou dormindo direito não estou eu falei o pai o pai não está atendendo agora o pai atende todo mundo atende eu também quero oração no meu quarto foi na hora e o mulher eu falei que está você no teu quarto o pai eu entendo veio um pensamento de tudo quando é mundo colégio casa muita coisa e eu não estou dormindo eu falei eu vou fazer oração para você agora e você já está dormindo mas talvez eu estou só isso há alguma coisa para eu pegar para os meus entenderem que não é por estarmos no palestino que vão se formar rápido não não é por estar numa igreja com a outra que nós vamos viver rápido em Deus não e sim quando nós estamos olhando para Jesus quando nós olhamos um olhar fico ao cor e consumando aí você começa a pegar um quadro interessante você já começa a receber uma resistência diferente você começa a ter uma identidade diferenciada é verdade eu já falei que muitas pessoas viam lá e brincar e andar com todo o seu do ano e diziam olha aí onde vai o fulano esse daí é nada quem já viu alguém falar isso muita gente olha lá filha de Maria ah lá filha do Miguel ah essa aí é filha do fulano e rapaz ele não dá nada sim ou não mas não é isso que Deus está falando olha pra cá a mente humana ela é uma mente que é um câmbio que pode ser de nada a qualquer momento quantos crentes estão desviados que era pastora era o grego sim ou não não fala a verdade aqui quantos estão no mundão de roupas agora querem montar manda pelo e-mail manda pelo whatsapp manda pelo instagram manda mensagem tudo que eu digo pastor dá-nos uma força alembra de mim pastor ou o senhor não alembra mas eu fui está aqui na carteira eu fui essa pessoa aqui porque o inimigo apareceu pra Jesus sim ou não não apareceu não o inimigo apareceu pra Jesus sim ou não sim mas Jesus está todo o tempo preparado mas mas se nós olhar ah não Deus aí por que que Deus permitiu um capiroto sujo aparecer pra Jesus se Jesus estava preparado pra dia de jejum pastor por que que Jesus teve que enfrentar pra pirotas irmão é aqui que mora o segredo muita gente se desviando pastor não estava tão bem por que que choveu o gelo lá em casa pastor meu carro era novo por que que eu bati você tem que dizer alempar você está na cruz desce na cruz se tu é Jesus desce sabe quem está falando de Zé irmão era crente era cristã que estava falando por favor não precipite Jesus pessoas que ficaram lá atrás cuja mente já está enriquecida entende embrecida sem entendimento irmão viramos presas fácil fácil sim ou não sim a minha sogra disse eu estou agora na culpa me ajuda eu falei não posso se descar eu estou indo para a praia estou de férias tu vai morrer aí porque a gente é sério eu estou passando mal e ela começou a vomitar tudo dentro da casa dela tudo que ela comeu mas eu não tinha orado as bolsas estavam no carro ainda a minha esposa abraçou ela e a pastora cheia do Espírito Santo ah eu sinto uma glória a minha esposa segurou ela na sua costela e segurou o filho se a gente ajuda aqui a barulha tudo fora tudo o que deram para ela comer saiu fora glória a Deus poucas pessoas entenderam tudo o que ela veio a comer Jesus voltou para fora glória a Deus e ela disse eu não quero ficar nessa casa eu não consigo me defender ela dizia eu não consigo me defender e ela só chorava só chorava você está querendo mas a minha sogra e a minha tia quantas pessoas evangelizaram que o inimigo fez o que quis sim ou não é triste mas é verdade triste mas é verdade mas quando o pai educou o filho o filho cresceu foi preso na frente do pai sim ou não sim ou não os brinquedos a mãe pegou foi devolver depois passou a cara saiu um bolinho pronto nunca mais quis pegar brinquedos ninguém mas começa assim pegando o brinquedo botando no bolso levando e a mãe apoiando é só o brinquedo não deixa não deixa não vai ter que devolver pegou o laranja vai lá pedir para o dono eu fico comendo o laranja e pedindo chega no cara e passei com o laranja comeu eu falei mãe eu não estou não tenho não, eu comi deixa eu chorar para a boca você comeu olha que faz mexeriquinha que entrega a gente oh mexerica de Deus como é que chama aquela cozinha minhosa lá no ar ela fala mexerica e eu havia comido o vale o que que não suporte um pézinho pequeno carregado no mais grande eu também não suporte e aí a mãe falava vai lá vê quanto você comeu paga o homem tá bom aí eu tinha vergonha ele falou você não está chupando o que o dono também queria do cara ele também tinha fim falou vocês quanto você comeu eu falei eu comi lá em 5 eu não ia comer mais quanto você comeu é sério é o cara paga depois ele eu falei pode levar bastante é ruim você está entendendo Deus fez isso com você também quando nós saímos da igreja nós começamos a andar por lugares que não devemos andar aí Deus permite o castigo mas Deus é um Deus de longo ano quando você entra no castigo você começa a brigar até com os outros briga 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 aí depois quem briga é o momento pior que o tempo de perdão assim daí você lembra puxa vida eu só crente eu não deveria ter brigado meu Deus e agora eu tenho que pedir perdão vou ligar para o pastor aí liga para mim eu falo mas que é conselho não, não é pra que o pastor aqui em casa todo mundo brigou e agora no momento de perdão eu queria que o pastor viesse para a gente dar mais esse super bar aqui em casa aí eu gosto de camudar desse eu já vou embora não, não, direto pastor só não ouve assim a impressão de faca tira o saco não é não, não sai da crema aqui e agora gente você pensa num poder de Deus ficar nessa casa você se abertiza ou não? olha, eles ficam mais crentes depois que eles pedem o pé para que Deus coça o couro não é que Deus coça o couro mesmo sim ou não? sim ou não? sim o Espírito Santo cobra aí o fogo desce naquela casa todo mundo ficou linchado pastor, nós choramos tanto agora só tem uma ideia pastor, o cara faz até um voto agora na obra começa a ser até obreiro pastor, então todas as vamos ser amigos todas as coisas todas as coisas coopera para o bem para o bem para aqueles que amo a Deus diga pro Deus não fica bravo não fica bravo não fica bravo porque nós estamos há muitos tempos mas sobretudo quando acontece uma coisa ruim não temos que ficar maquinando não temos que tocar com o inimigo aconteceu? aconteceu tem um velho provérbio que é verdadeiro leite derramado não se junta mais e não se chora então nós temos que ter maturidade para não dar ocasião de água sim ou não? sim o pastor não entendeu troca não tem ideia deixa ali chama-se burro não chama o homem pastor na casa que é bom dinheiro ora Deus chama o pastor o pastor não tem agora quem me foi não tem minha mãe quem se foi as irmãs do coração também o pastor está lá quem mais é o senhor? chama o senhor prestado pastor quando acontece uma coisa ruim pastor eu não perco a crença eu começo a ficar nervoso eu começo a perder toda a essência de Deus diga comigo domínio próprio domínio próprio está na palavra quando que nós adquirimos domínio próprio pastor quando nós estamos voltados para a eternidade vamos lá o que o versículo primeiro está dizendo ali olha lá que dia então a vista dessas coisas são muitas coisas o apóstolo Paulo falou coisas o que você disse para mim hoje dessas coisas que está acontecendo são muitas coisas sim ou não? quem já acha que até o final já está chegando eu também acho estamos gostando sozinhos porque está acontecendo muitas duas mas ali ele coloca algo para nós memorizar se Deus é por nós quem será contra nós vira quem será contra nós e no versículo 32 ele está dizendo o que? aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou será que não nos dará gratuitamente como ele todas essas coisas? eu gosto de contar com o apóstolo porque ele sempre pergunta para a própria palavra que está sendo tirada por quê? pastor tem dia que eu me sinto sozinho tem dia que eu me sinto como se Deus não existisse eu me sinto abandonado porque nem Jesus estava lá com o calvário Deus por que me abandonaste? Senhor por que me abandonaste? e por que que Deus não deixa isso? isso desvia gente pastor porque na hora que eu tomasse queria eu sentia eu queria eu sentia Deus então Deus disse eu estarei convosco e produz e dar consumação tudo mas Deus não falou muito mais não teria pessoas e a era cristã de agora é a era cristã mais difícil de se pregar por que pastor? porque os cristãos não estão acostumados com luta não estão depende da luta tem irmão que fala pastor eu acho que o problema é Deus estar indo na igreja porque pastor quando eu não estava guiando olha só olha só foi só eu ir e começar a orar e jejuar aí vem o outro eu já estou ligando para o pastor para dizer que eu acho que eu não vou mais você está entendendo a ordem? você está entendendo o que essa pessoa foi sofrer? confesão isso chama-se fé invertida a fé não está posicionada para guerrear em Deus e sim uma fé religiosa do contexto de estar longe pastor eu vivo algo assim se está muito bem pastor eu estou cantando eu estou orando eu estou cantando mas que nem aquele não dá para cantar se Deus quiser Ele é Deus quiser Ele é Deus vamos lá mas que não continua sendo Deus se a pessoa está doendo e ele já não consegue mais voar não consegue mais querer porque a primeira acusação é essa do que há você não tem que ir para o que você não faz tudo certo quando você quiser ele é Deus desce da cruz desce larga de fazer campanha pela tua família olha enquanto mais tem hora eles não vão eles não querem Jesus qual é o que é seu filho deixa eu morrer deixa que eles vão pagar pelo que eles fazem deixa eu morrer bota o inimigo o inimigo lutando na mente não vai toda a quarta desista quebra a campanha quebra mesmo você está cansado vai dormir você já foi semana passada pra quem é agora é verdade o inimigo não quer que eu e você tenhamos relacionamento com Deus fica comigo relacionamento relacionamento busca busca milagre milagre mas não há como receber de Deus se eu não tiver relacionamento com ele não há como eu receber de Deus uma poção que eu preciso se eu não tenho um bate-papo com ele na oração de juju tem um hino que fala também pastor o joelho é este um segredo de madrugada ou de manhã cedo o pessoal botou o joelho eu gosto do contigo para fazer pastor é verdade quando nós não dobramos o joelho para Deus nós dobramos na boca quando nós não investimos no reino de Deus nós acabamos investindo em momentos que não queríamos se vestir em momentos ruins pastor então quando eu tenho uma fé que está vivada ela é uma fé que está no conjunto qual é o conjunto que ela está prevenção do amanhã a bíblia diz se hoje buscar o Senhor vamos lá todos juntos se hoje invocar e buscar o Senhor amanhã ele faz o que? maravilha no vosso meio aquele homem estava doente para morrer só que quando o profeta falou para ele que ele ia morrer o que ele fez? ele disse Senhor alembra de mim os dias em que eu fui fiel ao Senhor ele não para por aí não Deus deu 15 anos para ele demais o profeta levantou precisou mais 15 anos a mulher também a marina morreu estava devendo bastante não sei não igual aqui no Brasil mas lá a mulher disse que ele estava devendo muito e ele morreu e a dívida se entrou mas quando a mulher viu o nome de Deus ele disse ela falou o meu marido era crente um homem fiel a Deus e você sabe que Deus o levou mas a dívida que ele fez ficou nem a dívida não separou lá atrás a dívida não separou essa mulher ela estava certa mesmo devendo bastante o valor que dava os dois filhos dela ia ter que trabalhar anos para poder ficar na dívida e eles iam levar para um escravo mas a fé dela não esclareceu quando ela viu o nome de Deus ela falou olha só meu marido todavia era um homem de Deus e Deus o levou e o que que eu vou fazer agora eu não posso perder meus dois filhos uma situação difícil sim ou não e quando Deus vai entrar no teu quarto pega esse menino mas antes disso vai buscar as ilhas ela só vai posicionar na hora da briga na hora da guerra na hora da dificuldade na hora que faltou tudo tem crente chorando tem crente chorando tudo capitano chorando chorando mesmo pega até furinho o filho do campo ah mas eu estou na angústia eu estou desesperado não nós precisamos estar conscientes pastor para que existe alguém de Deus por que que Deus colocou alguém eleito como cobreiro pastor profeta mencionado por que que Deus elegeu uma igreja por que que a igreja é uma entidade que é de Deus está na terra está na terra graças a Deus que a nossa igreja despertou do sono aqui tem atendimento 24 horas mas por que porque necessário o inimigo dorme de noite ou não não dorme o capeta está a dia ele busca tudo quanto ele pode para cá o rebanho que estiver disperso que não tiver oração de jejum o inimigo leva filho leva mulher leva filha o inimigo ataca o pastor tem que estar acordando dorme uns horas e o outro está vigiando sim ou não não é brincadeira sério mas pastor então quando Deus está dizendo que nós precisamos obter a primeira parte do versículo 31 ele quer dizer que diremos então a vista dessas coisas se Deus é por nós nós somos mais que nós somos aleluia mas por que então que nós não vencemos pastor justamente por isso o coração parcialmente crente ele não consegue firmar os propósitos de Deus pois nós precisamos alimentar a palavra mas só quando alguém fala algo para mim que não é o que Deus está falando eu não adoro eu não eu não eu não pego eu não me alimento fofoca de novela não eu já aprendi a voz de Deus eu aprendi a ouvir a voz do meu Deus porque quando eu vi Deus eu leio a palavra e a palavra fala o que Deus fala a Bíblia diz que quando o homem lê a palavra o verbo se abriu o verbo se pescar o verbo se abriu quando nós lemos a palavra Deus fala através da sua palavra a dúvida vai embora agora estamos numa era que as pessoas não lê Bíblia pastor e o povo que lê não usa é também quando prega quando os pastores estão pregando os irmãos não coloca em prática então Deus quer que nós não sejamos apenas ouvintes do Efrigé mas praticante do mesmo pastor quando eu começo a fazer isso eu passo para o versículo de número 32 aquele que não propôs o seu próprio filho ele vai conceder o seu pedido pastor eu não sabia que tudo dependia de mim sim porque tudo que Deus tinha para fazer ele já lá ele diz pai está com consulta nada toda a vitória ele já fez pastor o que era difícil era Deus dar o próprio filho para morrer na cruz e o versículo de número 32 está dizendo que ele deu o próprio filho para morrer na cruz agora não dá o que você precisa cura como uma casa uma vida uma paz por isso que nós somos mais do que vencer pastor quando eu creio tudo é para Deus tudo é mas eu preciso trazer a existência para a minha vida então vamos lá vamos rapidamente 33 eu perdi 33 quem tentará a acusação contra os por isso de Deus é Deus que nos justifica Deus não tira acusação quem tentará a Bíblia está dizendo quem tentará é Deus quem justifica por que que lá quando a pessoa vai para a matrima vai para a bruxaria para a mesa branca por qualquer coisa a primeira coisa que eles fazem lá é dar um apagão camarada para que aquela pessoa com um ritual demoníaco tire a concentração da pessoa e a pessoa passa a ser agora o filho de um filho de demônio abre a cabeça para os satanás olha os demônios e aquela pessoa passa a ser um zumbi dopado pelo espírito imundo levado pelo espírito imundo aquela pessoa não é mais aquela pessoa porque aquele espírito ele entrando na cabeça daquela pessoa aquela pessoa não é mais consciente os atos dela são atos horrendos para o que você vê no trânsito e outras coisas terríveis que vem no Brasil obras de pessoas não liberam tirou a camisa do próprio pai rodou o próprio pai atacou o próprio pai atacou a mãe atacou filhos e outras coisas sorrendas assaltos seguindo de morte né morte terrível então pastor nós que estamos na presença de Deus nós precisamos ter esse entendimento pastor eu não posso ser um cristão que não tenha um conhecimento único que a Bíblia manda para que eu possa exercer no dia do versículo de número 33 3